Tô tentando me acostumar Com uma boca e com o cheiro de outro alguém Mas tá difícil de te superar Se o plano era me deixar mal, cê tá de parabéns Tô beijando outra pensando em você Tô bebendo todas pra te esquecer E nem terapia nem dizer se sofrer A esperança é um dia voltar com você Se tô beijando outra boca é pra te superar Tô falando de amor mesmo sem amar Tô entrando numa ilusão Chamando outra de mozão Mas basta você dizer bem que volto sem pensar Se tô beijando outra boca é pra te superar Tô falando de amor mesmo sem amar Tô entrando numa ilusão Chamando outra de mozão Mas basta instalar os dedos pra eu querer voltar Ela só tá esquentando seu lugar Tô beijando outra pensando em você Tô bebendo todas pra te esquecer E nem terapia nem terapia nem dizer se sofrer A esperança é um dia voltar com você E nem terapia nem terapia nem dizer se sofrer A esperança é um dia voltar com você E nem terapia nem terapia nem dizer se sofrer A esperança é um dia voltar com você Chamando outra de mozão Chamando outra de mozão